Documentário, Prémé, quase lindo, com a história do Prémio de Tando Breck, direção de Alexandre Sorriso, publicitário, diretor e produtor de cinema e TV, e Danilo Moraes, cantor, compositor, filho do músico e ator Vandi Doratiotto, um dos líderes do Prémé. Então, para saber como surgiu a ideia desse filme? Bom, surgiu de uma conversa de boteco, eu costumo falar, né? A gente estava... o Danilo estava fazendo uma trilha para mim, de um trabalho de publicidade, eu já não lembro, ele me contou outra história aqui que eu já não lembro, mas enfim. E aí, ele começou a me contar a história do Prémé, a gente começou a falar do Prémé, também não sei porquê, porque o HD de memória é ele, eu não lembro de quase nada, tudo que depende de memória é dele. Mas daí eu falei, puta, que legal, comecei a me divertir com a história e relembrar coisas também que eu assistia ao Prémé, né? Eu jogo desde moleque e tal. E aí eu falei para ele, e tem alguma coisa deles assim, né? Contando essa história e tal, essas histórias sensacionais que você está me contando? Ele falou assim, não, tem um monte de entrevista aí, espalhada, um monte de show gravado e tal, mas isso em forma de história não. Eu falei, puta, vamos fazer? Aí ele falou para mim, ah, você está brincando, cara. Para mim, não, vamos fazer. Aí eu falei assim, eu te coloco duas condições. Primeiro, a gente começa, mas não sabe quando vai acabar, porque não tinha grana, né? E a segunda era justamente essa, não pense que nós vamos ficar ricos. Eu fazer documentário no Brasil, realmente não era... Essa é a minha versão, né? Agora a dele, eu não sei. É, é isso mesmo, ele perguntou, me perguntando de material e materiais sobre o Prémé e tudo mais. E é uma coisa que faz tempo já, né? Já faz, isso foi final de 2008. Então, até já tinha o YouTube, né? Mas não era uma coisa comum, enfim, tinha oito anos a menos, assim, né? Quer dizer, seis, sete anos a menos. Então, realmente, você vai no YouTube, até hoje, você procura coisa do Prémé, não tem coisa antiga do Prémé. Tem umas coisas de um show ou outro que eles fizeram hoje em dia, que alguém filmou com celular e coisas assim. Mas eles são de uma geração antes da câmera portátil, que era mais popular, né? Que as pessoas tinham mais, assim. E o Prémé não tinha tanto isso. Então, foi bacana, eu achei bacana a ideia, principalmente pelo fato de ir atrás e conseguir ver esse material, né? Que ficava muito nas histórias, que era lenda, que os caras contavam. E você já não sabe o que que... quem tá delirando, o que que é verdade, o que que não. Eu queria ver, né? Esses shows. Eu toco com o Prémé já faz muito tempo, né? Já comecei com o músico convidado. Faltava uma coisa, uma guitarra, um baixo ali e tal. E eu... desde 96, já faz, pô, 18... Sei lá, quase 20 anos já que eu sou o músico convidado nos shows do Prémé. Então, eu ouvia várias histórias recorrentes e tal. E então, é muito legal. De repente, você pega, tem uma fita e tem lá o show, aquele que você ouviu tanta história, falar e tal. Então, isso foi muito legal. Pra mim, foi o máximo, essa parte de cada material novo que chegava, assim, era muito bacana. Como filho e como músico, quer dizer, qual a tua primeira lembrança do Prémé? O que que tem na tua memória? Então, é... eu acho que com seis anos eu começo a lembrar, né? Eu começo a lembrar, né? Hoje ainda me lembro daquilo. Antes disso, eu não lembro. Eu lembro algumas coisas e tal. Então, é legal ver justamente shows filmados dessa época que eu não lembro, mas eu sei que eu estava lá. Então, de alguma forma, está na minha memória, assim, né? Mas eu lembro muito de uma temporada que teve o lançamento de um disco chamado Melhor dos Iguais, que era de 85, no Sesc Pompeia, que era novinho também, o Sesc tinha dois anos e tal. E é uma viagem, né? Aquele espaço é o máximo, é lindo, até hoje eu adoro aquele lugar. E criança, eu lembro de me meter nos lugares, entrar dentro de uns canos, tinha uns canos grandes, ventilação, sei lá o quê, e me meter ali no meio. Então, eu lembro dessa temporada que era uma viagem, os figurinos, as coisas, os quadros, que tinha dois atores que acompanhavam também, o Arthur e o Renato, né? Então, tinha um camarim só do figurino e das coisas deles, e eram muitas coisas, assim, para, de repente, uma entrada tinha todo um figurino específico, toda uma coisa. E o camarim dos músicos e tal. Conta um pouquinho a história do Premier. Começou em 76, eles eram todos estudantes da ECA, é isso? Memória é com ele, bicho. É, foi isso. É, todos, a maioria, assim, tinha um núcleo que era da ECA mesmo, e eles começaram a... Porque a ECA, nessa época, era muito uma coisa de música erudita, música contemporânea erudita, né? Que é uma música mais intelectual mesmo, assim, né? Com ruídos, às vezes, umas coisas que... Então, era uma coisa muito, realmente, racional, assim, a música lá. E não tinha muito espaço para um grupo tocar choro, tocar samba, né? Era até meio mal visto pela intelectualidade musical ali. Então, eles faziam meio para encher o saco. Além deles gostarem, logicamente, de tocarem isso, fazia... Eles faziam também para provocar um pouco, porque uma faculdade de música aqui quase não tinha música rolando, né? Então, aí faziam coisa engraçada, que era exatamente o oposto daquilo, né? Daquela seriedade toda. Então, tinha muito esse lado para provocar mesmo. E porque os caras são engraçados naturalmente, então... Boa noite. Meu nome é Vandidor Adjoto, tenho 41 anos, 1,70m de altura, e minha plataforma é fazer com que o cavaquinho venha a ser um instrumento solista numa orquestra sinfônica. Lutarei até o fim. Meu nome é Azar Rodrigues, tenho 41 anos, 1,71m de altura, e a minha plataforma é oceânica. Um beijo. Meu nome é Mário Manga, tenho 41 anos, 1,71m, e a minha plataforma é tocar cada vez mais com o primeiro Sesc. Luto por isso. Tenho 1,71m de altura, tenho 41 anos, ainda não sei qual é a minha plataforma. Mas vou lutar muito por isso. Meu nome é Marcelo. Oswaldo Fagnani, 1,71m de altura, 41 anos. Meu projeto é tocar o baixo muito alto. Conto com vocês. Meu nome é Klaus Peterson, 1,68m de altura, 41 anos. Minha plataforma é mais silêncio na música. Muito obrigado. Eles tinham uma particularidade que era muito legal, que isso me chamava muita atenção, que assim, eles tinham esse lado humorístico, mas musicalmente eles eram muito fortes. Então você pega músicos como Azar Rodrigues, A Seda, o Farra, enfim, um monte de músicos, o Vinho Mazuca. Só músicos top, de bandas instrumentais tops na época. Isso foi muito bacana, porque a gente tentou também fazer um apanhado desses músicos todos que passaram pela história deles, e você vê que é só gente fera. Então, tem esse lado do humor que é o que se destaca, mais popularmente, mas tem um lado musical que é mais... O diferencial, acho que deles foi esse, né? Esse toque todo de humor, mas sem perder a qualidade musical. Ao contrário, né? Tem mesmo até toque de música erudita lá, tem tudo, né? Eles misturam tudo. A formação inicial deles, qual que é? Diz, você diz de... De música? Quem eram os músicos da primeira formação? Olha, teve muitas formações, principalmente no começo, muita gente circulou, né? Mas tem quatro que estão desde o começo, assim, que estão até hoje, que o Premier não chegou a acabar, né? Eles estão forrariando os shows, mas ainda tem shows, teve esse ano, 2015, vai ter ainda. Mas tem o Mário Manga. A gente quis ampliar a coisa, né? Fazer uma coisa menos regional, de preferência sem ser regional, né? Vamos fazer o Brasil conhecer o Premier. Não era, né? Não era, não era a nossa... Não que a gente tivesse que ser regional, mas não sei. Era muito, né? Era muito, não sei, era... O Brasil não estava preparado para o Premier. Talvez o mundo não estivesse preparado para o Premier, né? O Vandi, Vandi Doratiouto, meu pai. Então o humor ajudava. Tanto aqui, a gente está começando a tocar uma música, está errado, opa, para aí, volta. Você começar, a moçada, fazendo uma coisa diferente do que rolava, né? Diferente mesmo, assim. E você... É muito difícil de encarar, dá medo. Até a reação do povo, inconsciente, porque a gente não pensava nisso. O Klaus Pettersen... Eu brinco, naquele ano de 83, que o Premier lançou o Quase Lindo, tocou, não sei se foi duas semanas, no Sesc Pompeia, Casalotadésimo, dois shows na mesma noite, papapá. Fomos para o Centro Cultural uma semana, bombando. Fomos para o João Caetano mais uma semana, tocamos quatro semanas, bombando, bombando, bombando. Naquele mês, eu vivi do Premier. Naquele mês? Yes, paguei todas as contas. E o Marcelo Galbete? Não é tanta coisa do humor em si. Tem o humor também, na medida que a gente fazia umas dancinhas, fazia uma versão em dança coreografada do Pata Pata, que aí, modéstia à parte, quem dava as maiores contribuições, que era o coreógrafo do grupo, era eu. Mas é sempre dentro dessa ótica, dessa crônica, fazendo uma crônica da realidade, se divertindo com ela, e, consequentemente, se divertindo também com a linguagem musical. Esses quatro sempre tiveram. Aí a gente estava conversando com o Igor Lindsmaues, que está vindo, mora na Áustria, foi um dos fundadores importantes. A gente não improvisava, praticamente. A gente, na verdade, improvisando, a gente não tinha a menor graça. O Meditano Breck era bem pensado, e tinha que ter uma ocasião, uma situação, para aplicar esse humor. Muita gente achava espontâneo, achava muito que pintava na hora, e a gente gostava também de manter essa ideia. O Zael Rodrigues também, que estava no começo. Era uma época que era muito interessante, porque ainda existia aquela coisa meio da repressão e tal, etc. Então, era uma forma de você estar se libertando. Quando a gente botava óculos escuros, era uma blague total, tirar um barato, exatamente com aquele aparato que existia. Escova, que depois fez Escova e a Máfia, também era da primeira formação do prêmio. Não existia seriedade com pessoas. Ninguém se levava a sério como pessoa. A gente levava a sério, a gente não levava a sério o trabalho que estava fazendo. Então, vou fazer direito, né? Mas extremamente solto. Eu acho que isso não mudou. Mas continua igual. Eu acho que foi uma união feliz a do prêmio nesse sentido. Daí o Osvaldo Faniani, que depois foi de uma segunda formação, que daí foi super importante, compôs São Paulo-São Paulo junto, assim. Mas foi muito importante nessa composição e tudo, grande cantor e tal. Eu lembro que eu via, eu chegava em casa e estava tocando New York, New York, tipo narrado. Aí eu falei assim, pronto, fazer São Paulo-São Paulo, tipo, para o prêmio. Eu falei, a ideia, eu falei, tá claro, São Paulo-São Paulo. São Paulo-São Paulo, acho que é a marca registrada do prêmio, né? Ainda hoje você, no YouTube essa tem bastante, né? Se você dá uma busca, tem coral, tem de tudo, todo mundo cantando essa música. Você estava nessa, você lembra, tem memória disso? E o que representa para o prêmio essa música São Paulo-São Paulo? Ah, é bacana. Eles têm orgulho, assim, dá para ver que eles são orgulhosos, assim. O Manga fala que, na época do lançamento, né? Tocou na rádio e não teve, assim, jabá, não estava em gravadora, né? Você estava no Lira Paulistana, associado ao Continental, mas não teve grana injetada lá. Então, tocou mesmo espontaneamente a música. E falou que estava, que era, como é que era? Primeiro lugar o São Paulo-São Paulo, tinha aqueles rankings, né? E o Every Breath You Take do Polícia em segundo lugar, assim. Ele falou, meu, inesquecível, né? Você ter essa, tipo, por um momento lá, rolou isso, assim, né? Que o trouxe ia flutuando. Mas eu acho... A gente, inclusive, se o Prêmio não aceitasse que a gente fosse fazer documentário, a gente ia fazer do Polícia. Mas eles aceitaram, a gente ficou com ele. Exatamente. Mas eu acho que é uma música muito bacana, assim, que tem essa coisa do paulistano, que o paulistano, na verdade, é um dos poucos que fala mal da sua própria cidade sem deixar de viver nela, né? Porque é mais difícil você ver o carioca falando mal do Rio de Janeiro, mesmo assim, ou o baiano falando... o soteropolitano falando mal de Salvador, né? O gaúcho, enfim. O paulistano fala mal de São Paulo. Ele não aguenta viver... ama São Paulo, mas também não aguenta ficar aqui sem sair, sem dar uma saídinha, né? Então, é bacana isso. A gente sabe falar mal sem... falando bem. E essa música tem isso, assim, né? Quer dizer, é sempre lindo andar na cidade de São Paulo. Você está tirando um sarro aí já de cara, mas você não está deixando de achar lindo. É legal, você gosta mesmo. Eles gostam mesmo. E a gente gosta mesmo dessa cidade, né? Do jeito que ela é. Então, eu acho que tem essa coisa de você jogar com duplo sentido, mas sem cair no cinismo, sem... E voltando para o lado musical, que a gente destaca bastante, os arranjos eram do Nelson Aires. É. Grande maestro, entendeu? Que eu descobri... Eu não lembro como também, mas foi uma coisa meio por acaso. O Nelson Aires não era um dos que estava na relação inicial dos entrevistados, né? E numa conversa também informal, nem lembro se o Danilo sabia ou lembrava, mas alguém falou, ah, que o Nelson... Inclusive, arranja o Nelson Aires. Eu falei, peraí, como assim arranja o Nelson Aires? Eu falei, bom, então vamos entrevistar o Nelson Aires. Honra, né? É o máximo. Então você vê o nível da coisa, né? Eu acho que eles tiveram a ideia de fazer o São Paulo. São Paulo, obviamente, assumidamente, em cima do sucesso do Frank Sinatra, do New York, New York. E na época eu tinha uma big band. E eu acho que em cima disso que ocorreu para eles a ideia de me chamar, além do lado pessoal, para fazer o arranjo de big band para São Paulo. Tem uma coisa engraçada, esse negócio que a gente estava falando dos arranjos e deles serem instrumentistas, editarem nessa faculdade, que estudava também essa música contemporânea e tal. Tanto que o Igor, por exemplo, esse que a gente falou que mora na Áustria, ele foi a fundo nisso. Ele faz esse tipo de som com ruídos e as partituras são tipo um gráfico, assim. É super maluco. É um outro conceito mesmo, né? Mas eles faziam coisas de, inclusive, usar do conhecimento musical com humor, assim. Então tem, por exemplo, uma música, o Samba Absurdo, que é uma música instrumental, mas que é engraçada. E eles têm mais de... Tem algumas coisas, assim, que são engraçadas. Os caras começam tocando um negócio instrumental e a plateia dá risada, né? E não é que ninguém está fazendo uma palhaçada. Não, está tocando um negócio, só que totalmente fora de contexto, enfim. Então tem essa questão aí mesmo. No Brigando na Lua mesmo, que a gente depois, eu dentro da minha ignorância, a gente estava entrevistando o Igor, justamente, o que faz música eletroacústica, e a gente mostrando... E aí tem um som que parece que está na Lua, uma coisa meio espacial, meio um negócio. E eu falei, putz, esse som, né? Que maluco, tal. E ele falou assim, é o Weber, né? Quer dizer, é o compositor... Aquilo é uma peça e eu, na minha ignorância, não sabia, achava que eram os barulhos, assim, sabe? E ele regena uma partitura com todo aquele som das orquestras, tal. Então é muito legal, porque ao mesmo tempo que é um barulho de Lua, sei lá o quê, mas é mesmo uma citação do Weber, que é o cara, né, o papa desse assunto, assim. MÚSICA MÚSICA S Foi a primeira que estourou, né, em 79, foi aí o segundo lugar do primeiro festival universitário do MPB, tem toda essa história. O público deles era esse, começou com universitários, esse meio mais intelectual, foi isso? E depois começou a popularizar e a coisa ganhou coroa? O que a gente apurou, e Danilo pode falar um pouquinho mais, é que normalmente começou lá dentro mesmo, e foi espalhando, alcançando o auge com o Lira Paulistana, com o movimento da vanguarda paulista, mas começou lá dentro mesmo, foi um movimento interno que foi espalhando devagarzinho. Tanto que, por exemplo, o próprio Fernando Meirelles, o cineasta, ele fala isso, que ele estava passando, descendo umas escadarias e viu os caras, e foi ver o que que... Na FAO, entendeu? O que que são esses caras e tal, e foi lá ver o que que era, e a partir daí gostou e foi atrás, né? E eles acabaram se cruzando em outras circunstâncias mais pra frente. Estava descendo a rampa da FAO, e aí no meio da rampa lá, num plano inclinado, eu vi uns caras com cavaquinho, e, enfim, eles tocaram ali, foi juntando gente, eles fizeram um mini-show na rampa mesmo da FAO, e depois fizeram duas músicas, e aí distribuíram umas filipetinhas, e eu acho que estavam indo de faculdade em faculdade, tocando uma ou duas músicas pra chamar pro show, era uma espécie de um convite ao vivo, assim, um... E eu estava passando, estava indo embora com pressa e vi aqueles caras e fiquei, quem são aí? Algumas pessoas já conheciam, a maioria ninguém tinha ouvido falar, mas me chamou muita atenção, eu acabei indo no show, e aí estava na cara que ia funcionar, porque os caras tinham, enfim, eram grandes músicos e com humor, e é um troço que não existia nada parecido. Até onde eu sei, o movimento inicial foi todo lá dentro da faculdade. É, eles foram expandindo, assim, né? Era, estava na USP, estava lá mesmo, então, primeira vez que o Prêmio tocou foi na ECA, na própria ECA ali dentro, e depois tocou na FAO, tocou não sei o quê, e daí eles tinham, isso já, o que eles me falam, assim, sempre falaram, que já, quando eu estava no Lira Paulistana, né, que já é 79, então tem um vácuo ali, os três primeiros anos do grupo, mas que eles iam buscar o público nos lugares, assim, isso é muito interessante, era o Facebook da época, né, ia no cursinho, na saída do horário do cursinho, assim, cursinho da equipe, que tinha mesmo, acho que, não sei se o ângulo já tinha, mas enfim, passava na frente e descia com os instrumentos acústicos, né, tudo instrumento acústico, mesmo, descia, fazia, tocava duas músicas, distribuía umas filipetas, falava, vamos lá, estamos tocando, não sei o quê, esse aqui é o Prêmio e tal, então tem algumas pessoas que eu lembro de comentarem, assim, pô, eu estava saindo da faculdade ou da escola, no equipe eles iam muito, assim, era um colégio e era cursinho também na época, então eles iam, o Serginho Grosman, né, estudava lá e agitava também, fazia todo um auê, então eles tinham muito isso, ou mesmo depois já fazendo show na praia, aqui tem uma história também que conta, que tinha o cenário, que eram duas mulheres, assim, a dona Premete, o dona Premê, grandona, assim, a mulher engraçada, que vai ser até o cartaz do filme, ela vai estar lá, e eles tinham o cenário, e aí eles iam na praia durante o dia, com aquelas, aqueles mulherão de três metros de altura, levando aquilo e tocando, fazendo um som também, causando, né, tipo, todo mundo ficava querendo saber quem que era aqueles doidos lá, barbudo, de chinelo havaiana, e... então era essa coisa, do corpo a corpo mesmo, né, e de ser engraçado e ser inusitado, inclusive no convite, né, é isso, chegando à saída da escola, chamando os adolescentes lá pra irem pro Vila Paulistã. Sabe quando foi isso? 79. Não, acho que foi antes. Antes de 79. Olha o... Olha o... Como é que é o nome dele, bicho? Olha os caras do... Mas quem são? Nós somos nós ali atrás? Nós somos nós, esses aí? Quem é esse aqui? É o manga? Mas que ano, bicho? Onde é isso? Que violão é esse aí? Eu não lembrava disso, velho. Olha, bicho. Onde é isso, cara? Eu não lembro porra nenhuma disso. Eu não lembrava. Como que esse grupo, essencialmente paulistano, foi na década de 80 buscar o Lulu Santos pra produzir os dois discos aí? Tem duas versões. Tem a versão do Lulu e tem a versão deles. Eles juram que o Lulu Santos foi assistir o show e que se interessou por fazer. Mas era aquela época, né, 84, assim, imagina, o Lulu bombado, ele devia conhecer 40 pessoas por dia, né, devia fazer 40 novos amigos por dia. Mas ele produziu um disco do Premier, e aí ele fala, ah, acho que foi o convite da gravadora, sei lá o quê. Mas dizem que o Lulu levou o Premier pra EMAI, né, que era EMAI ou Deon. Na época, Odeon era a parte brasileira e EMAI era a parte inglesa. E ele produziu um disco, isso é fato. Trabalhou lá uns dois meses com eles no estúdio e foi essa tentativa de ir pra uma gravadora, né. Eu acho que o convite vinha mais do fato de que aquilo expunha eles mais um pouco ou uma curiosidade deles em relação ao universo top de fato e que eu habito, né. Mas o fato é que tinha uma coesão artística lá em torno da ideia, daquela coisa hiper sarcástica do disco do projeto deles, né. Porque o Lulu é essencialmente carioca, e o Premier paulistano deu certo essa mistura aí? Esse choque rendeu? Olha, não sei, você conhece o disco bem? É, assim, eu vou dar uma opinião pessoal. Eu acho que o Premier é muito mais um grupo de ao vivo, né. O forte deles é ao vivo, porque tem o lado musical que ao vivo mais solto é muito bacana, tem o lado da performance, tem o lado do humor improvisado também, que segundo o Igor até dizia que nem era tão improvisado assim, era uma coisa pensada. Então, eu como ouvinte, né, e eu sou de Santos e o Premier foi forte em Santos, né. O Premier teve Ludmérico Batão, teve algumas músicas, São Paulo mesmo, que eram muito fortes em Santos, e eu na época era músico. Então, quando eu ia assistir os caras ao vivo, eu sentia um peso deles de palco que quando você botava o disco era legal, mas, pô, bacana era vê-los ao vivo. E eu sinto um pouco isso no disco, apesar de toda uma produção de uma gravadora grande, se você for ver, pegar registro das mesmas músicas ao vivo, você vai ver que tem uma pegada completamente diferente. E o Lulu, por ser muito pop, também acho que contribuiu para pasteurizar um pouco o som, que não era onda deles, né. Mas aí, enfim, é opinião. É, mas eu acho que... E também uma outra... Acho que daí, na minha opinião, eu acho que o som, assim, o som mesmo do disco, né, dessa época, dos anos 80, assim, da primeira metade dos anos 80, até por ali, era... Nenhum era... Nenhum disco tinha um somzão, aquele somzão de arrebentar, assim, sabe. Isso é a minha opinião. Acho que dos anos 70 tinha mais, pelo menos o disco dos Mutantes. Vem aquele som gordo. E mesmo do premê, o primeiro disco, tinha um somzão legal. Ah, sei lá. Eu acho que eles falam que, meu, fizeram tudo o que quiseram, assim. Eles queriam fazer também. Pegar e chamar cinco metais para gravar uma metaleira, né, de responsa, percussão. Chamar os caras, Caetano Veloso, cantou uma música. Então, pô, legal. Quem não quer, né, você poder... O que você quer realizar, chamar, vem os caras. Mas aí, eu acho que, talvez eles não tivessem... Não dava para saber, né, o que vai ser. A gente nunca sabe. Então, arriscaram, mas deu para ver que o premê tinha muito uma essência independente mesmo dessa coisa meio improvisada, mais levada a sério, meio tosco, mais bem feito, sabe? Aquele limiar, assim. E paulistano, para caramba, né? Então, os caras, numa gravadora, uma coisa mais bem acabada no Rio de Janeiro, uma coisa, um padrão já globo, assim, talvez não era o que eles mais se revelariam mesmo, né? E foi o que aconteceu. Eu não acho o melhor disco deles, assim, mas não acho ruim também, acho bacana. Só que, sei lá, se eles tivessem feito esse disco independente também, será que também ia ser melhor? Não sei. Esse meio independente era bem diferente de hoje, né? Quer dizer, hoje, você em casa grava um disco, lança no YouTube, lança aí as músicas e sai, quer dizer, acaba conhecido por muita gente e pelas redes. Você até brincou com o negócio do Facebook da época, que eram os cursos, não tinha isso, né? Você acha que o público de hoje pode ainda conhecer o premê? Eles têm ainda um apelo moderno? Ah, eu acho que tem, viu? É, eles têm uma coisa de crônica, né? Nas músicas deles. Então, e uma das coisas que a gente também colocou como um dos objetivos para acompanhar a história deles é mostrar que eles já falavam de coisas que estão aí até hoje, entendeu? Então, quando se falava... Por exemplo, eles têm uma música Rubens que é um casal gay, né? Que naquela época ninguém falava, pelo menos não tão explicitamente. O surgimento da AIDS, né? Tava aquela coisa, um assunto tabu, né? E eu nunca quis dizer Cê fez achar uma caminha O tempo todo sonhando A tua vida na minha O teu rostinho bonito Com o dedo de pedaço Lá no olho da gente E de criar confusão O teu andar malandrinho O meu cabelo em pé O teu cheirinho gostoso A minha vida de ré Você me dando uma bola E eu perdido na gola E tá com sura no ar Parece que eu tô morrendo Sem vontade de andar E tem um outro aspecto, assim, visualmente, a gente tem trechos do documentário onde eles fazem umas dancinhas, tal, não sei o quê, E especialmente numa Eles tão vestidos Com umas roupas de ginástica, tal Com uns colãs, uns maiôs lá esquisitos da época, tal, coloridos E ouvi várias pessoas Remeterem isso ao Mamonas E é muito antes do Mamonas Não sei quanto tempo é antes do Mamonas Mas uns 20, 15, 20 anos É que era uma tiração de sal Com aqueles programas de auditório da época Que tinha as meninas Ainda tem alguns, Mas na época todos tinham As meninas de maiôs Fazendo aquela dancinha, né? Poxa, uma coisa que eu não me esqueço É daquele domingo aí, ó Tinha tanto sol, eu falei com meu pai Mas o meu pai, como sempre Ele resolveu tudo sozinho E a gente foi Era um domicão E tinha muito sol O meu avô na frente Vinha a bola atrás O rádio aviou Que legal! Meu pai guiava E minha mãe falava A minha irmã chorava O total batido Tudo no pulgão Mas o amor, eu acho que ele bebeu na fonte do Premier, né? Acho que teve uma inspiração Eu ouvi falar Eu acho que teve uma entrevista Uma vez que eu li deles Ou ouvi deles Que eles chegaram a citar E tem bandas de hoje Que chegam a falar do Premier É... Eu não lembro dos nomes, né? Tem a Tubaína, né? A memória é com você Tubaína, olha aí Tá vendo? Que fala deles até hoje Escreve seu nome É que eu merecio E seu destino O branco público Isabel de Doutes Souza de Merckis Da fonte de Silva E meu amor Que eu tô jogando O leito Só sei por quem que é Que nosso amor Há muito tempo Que não deu mais certo É muito bom É uma só mulher E por esse seu criado Que se chama Pé Qual que é a trajetória Do documentário? Começou, não é tudo verdade? E como que tá agora? É... É... A gente... Quando terminou A gente não sabia muito bem Pra onde ia Porque a gente tinha um... A Ruanê, né? Tinha o projeto na Ruanê Tinha o patrocínio do Confidence E aí A gente tinha algumas coisas Que a gente tinha que cumprir Por exemplo DVD A gente tinha que ter X Cópias de DVD A cultura Tava muito próxima Tá? Até hoje Muito próxima da gente E existe Um namoro De talvez Exibir na TV Cultura É... Só que daí Eu sou publicitário De formação Eu nunca bebi Dessa fonte de festival E... Nem sabia como funcionava Então A gente tem uma parceria Com a Contato Que é uma Uma produtora cultural Que começou a nos dizer Os caminhos das pedras De festival É... O Danilo como músico E eu como publicitário A gente falou Meu, carta branca Onde vocês acharem Que realmente vale a pena É... Vamos nessa E aí elas indicaram Que fosse pro É Tudo Verdade É... Do É Tudo Verdade Tivemos duas exibições Em São Paulo Duas no Rio E uma em Santos É... Agora a próxima Seria a Inedite Né? Que é em julho É... E tem outros festivais Que ainda estão aí Nós recebemos um convite Do festival de São Paulo Da América Latina Latino-americano Latino-americano Que eu não sei nem Se foi uma iniciativa nossa Ou se eles chegaram a nós Então, nesse momento Tem uma trajetória De festival Né? Que precisa cumprir Até porque Pra gente poder avaliar Né? O tamanho da recepção Que a gente vai ter com isso E tá tendo muito barulho Bacana É... Depois A gente tem algumas exibições Que estão sendo estudadas Tipo Porto Alegre É... Em algumas praças Campinas É... Santos novamente Algumas praças Que gostavam já de premer Que tinham público de premer E que tão pedindo Pô, vem pra cá Vem pra cá E a gente nesse momento Tá segurando um pouco Porque os festivais Exigem um certo ineditismo Depois disso É... Nós estamos Praticamente fechados Eu não sei o quanto Tá assinado Mas De fazer uma distribuição Online Fora os DVDs É... Continuamos com a ideia De exibir Talvez na TV Cultura E... É o que vier Assim Convidem que a gente vai É... E vai ter... Vai sair inclusive Meio simultaneamente Enfim Estamos conversando Esse a gente não tá tão envolvido Mas estão pra sair Uma caixa Com todos os discos do premer Então é muito legal Porque são seis discos Que eles lançaram E vai sair um sétimo Que tem inéditas Coisas que ficaram pelo caminho Lançaram em compacto Ou foi censurada Até 86 Eles tiveram coisa censurada Então vai sair E trechos Tem um trecho Acho que são cinco músicas Com orquestra De 84 Umas raridades aí Que não é um álbum só Mas é um apanhado De coisas Então vai ser legal Porque o premer Tá fazendo eventualmente Um show ou outro Aniversário de São Paulo No começo de janeiro De 2015 E rolaram alguns shows Com a formação antiga Do premer Com a formação do Quasilindo Que foi um disco Um disco que eles fizeram Então Foi super legal E tal Então agora tá pra rolar Outras coisas No festival inédite mesmo Tá confirmado Já show deles Não sei Que se Na mesma data Da exibição do filme Não sei Alguém Mas vai ter uma Uma rave Do premer Dá pra levar a barraca Fica lá Fica acampadinho lá Quem quiser Um dia ver o filme Outro dia ver o show Você já não parece mesmo Deixou no prato Seu pastel de torresmo Há dias eu me sinto estranho Com esse pano Amarrado no crânio Você sempre serene e raposo Acabou ficando com esse tique nervoso E essa frieira que surgiu no dedinho Já tomou conta do seu corpo inteirinho Pare de falar que você não aguenta Da vida boa só começa O que você marcou mais fazendo o filme Olha, marcou Tá do lado dessas figuras Que é o moleque, né Via em cima do palco Grandes músicos, né Que eu olhava e era fã E naquele tempo nem imaginava fazer Nem cinema, nem nada E cinema publicitário no caso E de repente Tá ali ao lado Dessas figuras, né Tanto dos próprios Premiers, né O Vandy, o Klaus O Marcelo Quem que faltou? O Manga Mas como também Nelson Aires Osvaldo Igor Azael Que eram todas as pessoas Que eu conversava com o Azael Ou com o Acer Quando eu falei com o Acer Eu falei Putz, eu lembro do Zona Azul Que era a banda dele na época Ou pegava o Nelson Aires Pau Brasil Eu conhecia as bandas, né E putz, pra mim foi uma super emoção Mesmo o Santos Pô, respeito, né Pô, o cara chegou onde chegou Então nós Pra mim a maior emoção Foi um pouco disso, né Essa Estar com esses músicos todos Que eu admirava tanto Mas uma das coisas Que me chamam muito a atenção E que eu sempre faço questão De agradecer Foi a generosidade Com que a gente era recebido Em todo lugar que a gente passava Fosse em arquivo Fosse pelos músicos mesmo Fossem por pessoas Que se ofereciam Pra dar uma força De algum lado E eu acho que isso é muito o Premier O Premier Por todo lugar que abria Que passa A gente sente esse carinho Muito grande Os arquivos mesmo Às vezes a pessoa Nem sabia Se tinha ou não Mas vem cá Que nós vamos procurar junto Me diz Pedia pistas Pra ir procurar Uma coisa que foi realmente marcante Pra mim Foi essa generosidade Com que a gente Foi recebido Foi Só tenho a agradecer Foi muito legal Danilo O que te marcou Fazendo Realizando isso Que você tinha Na tua memória E aí também Um pouquinho do lado De filho De músico Isso acho que toca você Especialmente É Eu acho que assim Realmente o que mais Me interessou Entrar nessa história Porque eu sabia que Sabia que fazer filme Dá trabalho Eu já fiz alguns discos Na minha carreira De compositor E dá um trabalho danado E o filme dá bem mais Basicamente é isso Muito mais Ainda mais um filme documentário Como esse Que a gente optou Por usar muita imagem De arquivo Então você tem que ter Autorização de todo mundo Todo mundo mesmo É o braço da pessoa Que aparece Você tem que ter Assinatura dela A voz Então isso aí Deu muito trabalho Realmente a equipe Dá contato Que o Sorriso já falou Todas as meninas Foram realmente essenciais Porque esse tipo De trabalho É muito difícil Muito árido E achar as pessoas E tal Mas enfim Pra mim Tinha muito essa coisa De achar essas imagens Dos caras No Centro Cultural No Sesc No Lira Paulistana A gente não tinha Não conseguiu O vídeo deles Porque realmente Isso era muito Antigo Mas Era muito emocionante Assim pra mim Assim né Ver e falar Caramba Eles com a idade Que eu tenho hoje Sabe Meu pai com a idade Que eu tenho Não é uma foto Que você já vê Já fica viajando Mas você vê o vídeo Do cara no palco Das pessoas todas no palco E não só o meu pai Mas todos os caras Que eu convivi muito tempo Já toco com eles Há 20 anos E antes mesmo Já ia ver show Já pegava Tocava um pouquinho No instrumento de um Do outro E também os filhos A Mariana E o Edu Filhos do Manga O Pedro E a Ená Filhos do Cláus A gente cresceu junto Vivia junto E tal Então é legal Você via na casa de um Na casa do outro Viajava com um Com o outro Então é legal Ver a família toda Assim Os tios Assim Todos jovens Com 25 anos 30 anos Realmente é muito maluco Assim É muito legal E ver os caras em forma Tocando Né Assim Eles tocam muito bem Até hoje Mas Na época em que todos Só viviam Dar pra isso Só trabalhavam com o primeiro Faziam mais outras Outras coisas Assim Então era Energia 100% Pro negócio Assim Então era muito legal Uma empresa mesmo No sentido Uma empreitada De muitas pessoas Batalhando ali Né Então bem legal Foi muito legal Pra concluir Falar um pouquinho Do trabalho atual De vocês Você Na TV Alexandre Deixa eu só falar Uma coisa do documentário Que eu acho muito engraçado Assim Eu assisti Um milhão O que o Danilo Eu tava falando O negócio de dar trabalho Uma das coisas Que dá trabalho É que a gente tinha Muito material No final A gente foi resgatando Muito material Então eu assisti muito Muito Eu fiz os primeiros cortes Depois entrou o Renato Gaiarsa Que foi um parceiraço Assim que eu costumo falar Que é o editor Pegou os nossos corações E colocou dentro do peito dele E o resultado A gente ama Mas tem uma coisa Muito legal Que é Até hoje Eu já sei O que os caras vão falar E ainda dou risada Que isso é o mais Fabuloso deles Que eles tem Uma espontaneidade Uma rapidez E raciocínio E isso me marcou muito Também Uma coisa que eu Costumo destacar Bom Eu sou De formação publicitária Mas hoje eu tô Muito envolvido Com o Diário do Olivier Sou diretor Do Diário do Olivier Do programa Eu peguei A meia Temporada passada E já estou Trabalhando a próxima Fora isso Faço comerciais Faço institucionais Faço campanha política Eventualmente Eventualmente Enfim É isso aí Tudo relacionado Com a imagem Clipe dele Fiz um clipe dele Bem bacana Verdade Danilo Eu sou músico Compositor E tudo mais Um pouco sim Eu acho É que assim Acho que na minha participação Nesse filme É muito pelo fato De eu conhecer bem O Premier Então Pra eu fazer um outro documentário Uma outra história Eu teria que ter uma outra Estudar pra ter uma outra função Assim Porque é uma coisa muito Também tem um lado muito autobiográfico Apesar da gente Ter Pra esse filme Querido Ter um olhar Imparcial É imparcial Assim Mas é uma nossa versão É a versão da gente Dessa história Que estão abertas Não se pretende Ser a definitiva Mas um pouco Eu acho que a pretensão Também um momento Eu ia falar E acabei me perdendo Da gente De divulgar Pra Como é A gente acha sim Que é atual O trabalho deles O som do Premier E tudo Mesmo as imagens De shows Como o Sorriso disse Que o show tinha um impacto maior Do que o disco Então é Isso não se perder A gente Perpetuar E pessoas que não conheceram Não puderem no show Verem E dar risada E ouvir o CD Ouvir o som Tocar Música Sei lá Tirar uma onda E dar risada Perpetuar Esse humor Assim Paulistano E que é Engraçado mesmo Você já conhecendo a piada É duro O humor é difícil Isso Você conta uma vez Duas, três A piada E aí Você vai ficar contando A mesma piada Então é difícil A gente tem sentido É isso Que quem não conhece Se diverte Porque os caras Eram divertidos Eram engraçados E são até hoje Se estiver conversando Com eles Uma oportunidade Outra Você vai ver É bobagem o tempo todo Mas quem conhece Está viajando Porque está vendo imagens Que nunca foram divulgadas Então tem os dois lados O lado para quem foi fã E o lado para quem nunca ouviu falar Risada Humor Eu acho que a marca do premier É Reinventar O humor Com a música Esse humor Que hoje faz sucesso De pânico De CQC De stand-up Eles têm muito isso A coisa teatral Da música A conversa deles Durante show A performance Das músicas Tinha esse apelo De humor Fortíssimo Além da qualidade musical A gente viu imagens Durante o debate Editadas aqui E Daniel Você vai me xingar muito Se eu pedir para você A capela Dar uma palinha De algum sucesso Do premier Que você lembra Que te marcou Não é São Paulo São Paulo Por exemplo É sempre lindo andar Na cidade De São Paulo De São Paulo Todo mundo O clima engana A vida é grana Em São Paulo Em São Paulo A japonesa loura No destino Amor De São Paulo De São Paulo Não lembro Não lembro mais A letra é enorme Depois a gente faz ele Então eu trago meu violão aqui A gente faz um negócio melhorzinho Muito legal Desejo sucesso para o filme de vocês Sucesso eterno para o premier Que eles voltem com tudo agora Nesses shows aí Acompanhando o documentário No lançamento dos CDs dele Relançamento E sucesso Só isso que eu tenho a desejar Muito obrigado